E aí, meus amigos? Tô de volta. E assim, ontem eu não tive tempo pra poder falar o que eu queria falar, por conta que minha internet, ela tava meio... muito lenta, né? Ontem não tinha como subir o vídeo muito grande. Então, hoje eu vou tirar aqui o tempo pra poder trocar essa ideia com vocês e abrir aqui a minha opinião sobre o que aconteceu ontem, que foi uma vergonha, foi uma vergonha. O que aconteceu ontem no Mineirão em relação à arbitragem foi uma das coisas mais vergonhosas que eu vi nesses últimos tempos. Uma das coisas, assim, foi surreal o que eu vi ontem em questão de arbitragem. O Palmeiras venceu o jogo, mas o que a arbitragem fez de esforço pro Atlético empatar aquele jogo? O que a arbitragem queria que o Atlético empatasse o jogo? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o Atlético tivesse minimamente bem, minimamente, tivesse jogando um futebol assim, ó, 5% do que jogou o ano passado tinha empatado o jogo, e se dependesse da arbitragem tinha virado. Por que o que esse tal desse árbitro aí fez? Foi um absurdo, tá? Foi um absurdo, um absurdo. Mas antes de começar aí, de descer o cacete nesses nojentos aí, se inscreve aqui no canal, tá? É muito importante. Verifica o sino pra quando chegar vídeo aqui, você tá ciente e já ir logo de início, tá bom? É importante. E deixa o like também, comenta, quero saber a sua opinião, se você concorda ou se você não concorda, tá bom? É importante. Pra quem acompanha sempre aqui o canal, tá? Já dá essa força aí. Mas uma coisa é certa. Se o Palmeiras tivesse uma presidente, um presidente digno, digno de ser verde e branco, essas coisas não aconteceriam. Mas sabe quem que foi ontem dar entrevista à coletiva e pegar no pé e fazer o papel de um presidente? O Anderson Barros. Ele teve que dar a coletiva e excomungar a arbitragem. porque não temos presidente com peito pra fazer isso. Não temos o Paulo Nobre pra fazer isso. Vocês lembram no Paulo Nobre quando acontecia qualquer coisa envolvendo a arbitragem, envolvendo o campeonato? Ele, ele tomava posição. Ele fazia o papel de presidente e ia dar a coletiva de imprensa lá no final do jogo sobre arbitragem, sobre seja lá o que for. Mas ele defendia o Palmeiras. E aqui eu falo, aqui eu falo, no meu canal, vocês sabem, vocês me conhecem aqui. Eu não puxo o saco de presidente, eu não puxo o saco de jogador. Aqui no meu canal, eu sou Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não sou Sociedade Esportiva Leila Pereira, eu não sou Sociedade Esportiva jogador de futebol. Não sou. Aqui eu vim aqui pra falar o que eu acho. Tá? E o que eu acho hoje, pela segunda vez, porque vocês lembram aquele jogo? Eu não lembro se foi, eu não sei se foi contra o Ceará, que o Anderson Barros precisou chamar uma coletiva. O Anderson Barros, caralho! Fazendo papel de presidente. Ele precisou chamar a coletiva pra falar sobre arbitragem. E hoje é a mesma coisa. Isso prova que o Palmeiras não tem bastidor. Tem que ir lá um cara que não tem... E a presidente fica em cima da arquibancada tirando foto. Ah, vai! Pó, e o cara... Nesses momentos eu lembro do Paulo Nobre, que fazia o papel de presidente. Eu acho que qualquer, qualquer torcedor, minimamente torcedor do Palmeiras, que assiste ali cinco segundos do jogo, tomaria o microfone ali naquela hora, no final do jogo, e falaria umas boas verdades, pela vergonha que foi a arbitragem ontem. só que não foi o que a gente viu, né? Não vem sendo o que a gente viu. O que a gente vê é o quê? É o Palmeiras sendo roubado, é o Palmeiras sendo assaltado dentro de campo, como foi ontem, uma falta de critério assim, absurda. E mesmo assim, a presidente que tem que tomar essa posição, como a líder ali do clube, naquele momento? Não. Ela passa o bastão para uma outra pessoa falar no lugar dela. E aí? Eu tenho razão aqui no que eu falo ou não? Eu tenho razão aqui e não puxar saco de presidente em troca de camisa, em troca de visita no CT e o caralho, em reuniãozinha? Tenho ou não? Então, fique com essa. Fique com essa. Não temos bastidor. Não temos bastidor. É por isso que o Palmeiras é roubado dia a dia. Dentro de casa, fora de casa. Não temos bastidor e não temos presidente forte que bata em cima desses caras. Quando precisa, a presidente passa o bastão para uma outra pessoa falar em nome dela. Isso é uma vergonha. Então, parabéns aos jogadores. Parabéns aos jogadores que foram guerreiros ontem. Só que vocês vão me desculpar. Eu não vou passar pano para presidente que se omite na hora de falar as verdades em relação à arbitragem. O Paulo Nobre não se omitia. Não se omitia. O Paulo Nobre foi sim um presidente digno de estar à frente da sociedade esportiva Palmeiras. Isso aqui eu já falei para vocês. Eu não quero visitar no CT, eu não quero material esportivo do cubo, eu não quero nada disso. Eu simplesmente quero vir aqui e dar a minha opinião no meu canal. E é assim que vai funcionar. Tamo junto, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez. Se inscreva aqui no canal, deixa o like que é muito importante se você compactua aqui com as opiniões. Tamo junto e até uma próxima. Até uma próxima. É nóis.